Olá, o programa Invista hoje traz um assunto que é muito atual, nós vamos falar sobre segurança e vamos falar com um especialista em segurança, é o amigo, já esteve aqui conosco há três anos, aproximadamente três anos, é o Valdemir Alves, aliás, quando você consultar na internet a página do Valdemir, você vai ver lá as imagens do programa anterior que ele esteve e ele prometia ali um monte de coisa e eu vou cobrar hoje ao vivo dele, você cumpriu as suas metas, Valdemir, seja muito bem-vindo aqui novamente ao programa Invista aprendendo com quem passa. Obrigado. Sim, naquela época nós tínhamos algumas metas e a mais importante seria a procura para o aumento da nossa qualidade e a implantação da gestão de qualidade que é a ISO 9000 barra 2008. Essa meta foi cumprida, sim, hoje já estamos certificados pela ISO, já estamos há três anos com esse certificado, vai ter a renovação agora de cliente. Então, essa meta foi cumprida com várias, com todas as outras com relação à qualidade. Foram implantados novos sistemas, novas gestões, novos equipamentos de controle de serviços para que o cliente final esteja bem atendido em todos os quesitos. Muito bem. Mas, olha, antes de falar aí da Valmac, que é a Valmac Segurança, do qual o Valdemir é diretor-presidente lá, eu queria saber, Valdemir, de onde você é? Só para nós recordarmos um pouquinho, grande parte do nosso público já te conhece, inclusive é uma referência, você passa pela Valmac e com certeza fica gravado, que é um prédio bonito e um trabalho muito bem feito hoje, espalhado em toda a cidade. De onde é que você veio, Valdemir? E há quanto tempo você está aqui em Osasco? Faz tempo, hein? É, eu sou... Faz tempo. Osasco já são 15 anos, a empresa tem 20. Sim. Nós estamos há 15. A Valmac, no ramo de segurança, na zona oeste, na cidade de Osasco, é a maior empresa do mercado. Sim. Nas outras regiões você vai encontrar maiores, mas a região aqui em Oeste, na cidade de Osasco, é a maior empresa de segurança. Da onde eu vim, eu sou mineiro, eu sou nascido em Minas, né? Uai, uai. Sou criado aqui, vim para cá muito jovem, sou criado aqui em São Paulo, mas sou criado em São Paulo, inicialmente morei em Carapicuíba e depois mudei para Osasco e foi a cidade que eu morei. Sempre em Carapicuíba, até os 18 anos, depois mudei para Osasco e por aqui fiquei, estou aqui até hoje, pretendo há muitos anos. Aqui constituí a empresa, empresa, né? E hoje nós estamos investindo na de Osasco. Também abrimos uma construtora aqui, que constrói prédios do próprio grupo, não faz serviço para terceiros e estamos em cada dia investindo mais no crescimento da empresa e ajudando a Osasco a evoluir, né? Legal. Mas, Valdemir, nós trazemos sempre aqui os empreendedores que são sucesso, que são cases de sucesso e não é propriamente por conta do tamanho das empresas, que é a maior, é uma empresa renomada, muito conceituada, né? Mas assim, é pelo nível de empreendedorismo. Como é que o mineiro, né? Veio lá já há um tempo, foi para esse ramo pensando no quê? Ou você já era da área de segurança? Como é que foi o comecinho lá? Porque é interessante nós entendermos isso, porque muita gente pode estar passando por dificuldades que você passou naquela época. Talvez a gente consiga dar algumas dicas para melhorar isso. Sim, eu era do ramo de segurança, né? Eu era do ramo de segurança pública. Aí, por causa, por conta disso, eu comecei fazendo segurança em ruas. Em ruas de bairro, como hoje em dia é muito comum, esses motoqueiros que passam com uma pito. Nós começamos com um trabalho parecido, similar. Como o trabalho estava sendo bem realizado, inclusive quem fazia segurança ainda era eu pessoalmente, aí começou a crescer, crescer, crescer. E com o crescimento, os vizinhos começaram a cobrar. Eu precisava de, se tivesse, se tivesse, se tivesse, se tivesse 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 no meu condomínio, condomínio e indústria, os clientes que, como eu comecei no Murumbia, no bairro, no bairro, no bairro nobre, então os moradores lá não eram empresários. Eles começaram a me levar para as empresas, eles para os condomínios. E pediram para que, eu não tinha nota, foi quando eu abri uma empresa. Eu abri uma empresa e conquistava um bloco de notas. E nós começamos a trabalhar, naquele dia nasceu uma empresa. Agora, para a empresa crescer, existe uma série de fatores que fazem com que a empresa evolua. A gente tem que ter responsabilidade, tem que cumprir com os compromissos, você tem que ter uma certa polivalência, porque a empresa, quando ela inicia, ninguém inicia rico. Você não pode pagar contabilidade, gerente, comprador, secretária. Então, você tem que saber ser secretária, ser supervisor, ser contador, ser advogado. Valdemir, nós vamos deixar o nosso telespectador com um pouquinho de dúvida. Vamos voltar no segundo bloco falando aí das receitas do sucesso aí do amigo Valdemir, parceiro aqui da nossa casa. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar já já. Não saia daí. Estamos falando hoje com o Valdemir Alves, que é da Valmac Segurança. Já já voltamos. Para fazer diferença, a escola tem que ter. Para as descobertas, mais motivação. Para a vida, mais cidadania. Para o futuro, mais autonomia. Para o dia a dia, mais criatividade. Para os desafios, mais confiança. Para as escolhas, mais oportunidades. Para o meu celular, mais preparação. Estudar. E é assim. Sistema Anglo de Ensino. Nossa escola faz diferença. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Evite deixar objetos que despertem a tensão do interior do seu carro. Polícia Militar. A segurança que você vê. Voltamos com o programa em vista, aprendendo com quem faz. Hoje falando com um amigo, parceiro aqui da casa, Valdemir Alves, que é da Valmac Segurança. E hoje um assunto, nós chamamos novamente o Valdemir, que já teve aqui conosco há uns anos, nós chamamos, porque é um momento delicado que nós passamos, da segurança no nosso Estado e no nosso país. Valdemir, como é que você está vendo, você que é um profissional da área, aliás, a Valmac é uma das maiores empresas, se não for a maior empresa aqui de Osasco e da região, de segurança. E nós fizemos questão de trazê-lo aqui para dividir um pouco da sua experiência e ver como é que você está vendo o atual momento da segurança pública no Estado de São Paulo, aqui na cidade de Osasco, onde a gente vive. É, nós estamos vendo um momento crítico, não só em São Paulo, parece que já está no Sul, já está se espalhando para os grandes estados. O momento é muito difícil, porque nós estamos vendo uma guerra civil, né, entre marginais e as forças públicas, ou entre o poder constituído, né, e isso está nos levando a um caos. Na condição de empresário de segurança, o que a gente aconselha é que as pessoas, né, evitem os locais de risco, né, e no momento, os focos são as autoridades públicas, né, ainda não estão focando aí o pessoal privado, mas está respingando os tiroteios que tem, muitos inocentes estão morrendo. Então, e a população, ela deve se precaver, né, evitando lugares de risco, que são, não vou falar aqui, bares, porque tu pode estar inibindo as pessoas de frequentarem restaurantes. Mas é bom avaliar bem o local que você se frequente, que as pessoas se frequente, para que não seja pego de surpresa, verificar nos jornais quais são os pontos que estão sendo, que estão sofrendo mais atentados, e nesses pontos evitar ficar exposto, não adotar normas de segurança, não evitar andar com camisetas e órgãos públicos. Recentemente, eu vi uma entrevista que um vínculo foi morto porque estava usando uma bota parecida com a da polícia militar. Então, evitar usar esses artigos, né, mesmo que não seja, porque hoje as pessoas gostam muito de usar blusas do Exército, blusas de órgãos de repressão, como polícia civil, polícia militar, evitar esse tipo de comportamento, para que não seja pego aí de surpresa, né, e sem merecer, e inocente. É uma coisa lamentável, né, que a gente chegue a um ponto desse até de o Estado, que deveria, teoricamente, nos dar aí o suporte da segurança, acaba deixando a desejar e nos obriga aí a tomar alguns cuidados. E você falou, você falou muito bem colocado, é uma situação de guerra civil, porque hoje, eu até ouvi no noticiário, questões lá na faixa de Gaza. Bom, está morrendo mais gente aqui no Brasil que, teoricamente, estamos em paz do que lá na faixa de Gaza. Então, nós estamos sim, está na hora do cidadão, como você, como eu, cobrarem aí as nossas autoridades, cobrarem ações aí que minimizem o sofrimento do povo. Não é verdade, Vladimir? Mas vamos falar aí, vamos falar, além das questões da segurança, que é uma necessidade hoje das pessoas terem aquela segurança. complementar, né, e essa segurança civil que você faz, minimiza os riscos, né? Esse é o principal objetivo de uma segurança, ela não é, ela não é, vamos dizer, ela é preventiva, está certo? É, ela é preventiva. Hoje em dia, devido já, como eu acabamos de falar, cada dia se aumenta a necessidade de ter segurança. E agora, com a sequência que essa crise nós estamos vivendo aí, aumenta. Então, os condomínios, as indústrias, elas têm investido muito em segurança. A Valmar, como empresa de segurança, ela adotou vários critérios e sistemas para que a segurança seja cada vez eficaz. No nosso caso, hoje, você, quando você contrata um porteiro nosso, um vigilante, tem uma tecnologia atrás que faz com que essa segurança seja o mais eficiente possível. Ou seja, hoje, você comprou um porteiro, você contratou, você investe portaria de vigilância, automaticamente, a gente já fornece para o cliente um sistema de acorda-vigia, um sistema de alarme e de CFTV, tudo gratuito, ele não precisa pagar por isso. Isso é fornecido para ele. Uma acorda-vigia é um sistema, é um sistema que o nosso porteiro, o nosso vigilante, ele é obrigado, ele está na portaria dele, na portaria, ele é obrigado, de meia e meia hora, a apertar um botão. De meia e meia hora. E esse botão, ele responde na minha central, é online. Se ele dormir e não apertar, toca o sistema que ele está no nosso comercial, no seu problema. Toca o sistema na minha central, na hora, o pessoal já liga para ele, vê se aconteceu alguma coisa. Se ele dormir, já vai acordar. Se ele foi rendido, ou ele foi rendido por algum marginal, tem uma senha e contra senha. Ou ele não vai atender. Automáticamente, nós já deslocamos o professor para o local. O sistema de alarme que é fornecido também, filma ele online. Eu consigo também, da minha central, enxergar ele. Ele não tocou o sistema. Automáticamente, além da central tocar, eu já consigo acessar a imagem dele. Para ver se ele não foi rendido, se ele está dormindo. Então, eu hoje, no meu escritório, a minha empresa, ela consegue ficar online. Olhando profissional por profissional. Os dois minutos nós estamos trabalhando hoje. Então, deu um sinal de sinal automáticamente, a gente já chama a imagem do cliente e a gente já visualiza. E cada cliente, e cada contato, cada cliente, a gente tem um treinamento em logo de 30 dias. 30 dias, nós botamos um profissional, além da portaria que ele contratou da vigilância, um profissional de segurança que vai treiná-lo com as normas do próprio cliente, ou do condomínio da indústria, para adaptá-lo àquelas regras de segurança que lá já existem. Se não existir, nós fazemos um plano de segurança por profissionais também competentes, para serem aplicados naquele prédio, naquele espaço. Ademir, enquanto nós vamos vendo algumas imagens aí da sua, da atuação da sua equipe, eu vou aproveitar e perguntar para você. Tem toda uma tecnologia envolvida e vocês investem pesado em tecnologia, são equipamentos de última geração, porém, ainda tem, operando ali essas tecnologias, o ser humano. Como é que é o cuidado, vocês têm algum cuidado especial para contratar essas pessoas que vão trabalhar cuidando de vidas? Sim. A seleção é muito criteriosa. Ela tem uma investigação social. Todo funcionário, ele passa por uma pré-seleção. Ah, foi aprovado? Foi aprovado. Depois que ele foi aprovado, ele vai, ele tem feito uma consulta no sistema individual que nós temos lá, que consulta toda a vida dele. Se algum dia ele assinou um boletim de ocorrência por briga com o vizinho, a gente vai saber. Entendi. Só depois dessa consulta, dessa consulta de registros, a gente vai para uma investigação social. Nós temos uma equipe que vai na rua que ele mora, na casa dele, no vizinho dele, no restaurante que ele frequenta, para saber qual que é o convívio social desse nosso funcionário. Passou, então, e limpe o nosso cliente final. Entendi. Entendi. Isso já é uma prática corriqueira. Na nossa empresa, na nossa. Na Walmart. Agora, isso tudo, vocês têm, obviamente, se você tem uma ISO 9001, no caso, você tem uma empresa que está crescendo bastante, obviamente, mexe com segurança, mexe com vidas, tem algumas autorizações especiais, devem ter, nas polícias, aí, nos seus... É no caso da Walmart que nós temos todos os certificados que o nosso segmento requer. Certificado de alvará de funcionamento da Polícia Federal, CRS, que é a certificação de regularidade e insegurança fornecida pelo sindicato. E nem todas as empresas têm isso, né? Isso já era um diferencial, né? No mundo da segurança, nós temos uma média aí, uma média de 200 empresas afiliadas ao sindicato, só 40 possuem certificado. Que não é um certificado, além, ele faz uma certificação maior do que a Polícia Federal faz. Porque todas elas têm, é obrigado a ter, da Polícia Federal. O CRS, ele vai além. Ele busca outros itens de controle de qualidade e de eficácia que a Polícia Federal não busca. É por isso que nem todas têm o CRS, nós temos. Então, a ISO 9001-2008, que, se eu não me engano, também tem em torno de 30 empresas que têm esse certificado. Não são todas. Então, a Walmart é uma empresa bem completa nesse sentido de segurança. Quem contrata com o nosso serviço, o Zicário vai perceber o que lhe é apresentado. Um laudo de segurança do prédio dele, do condomínio, tudo foi inserido gratuitamente. Inclusive, independente dele contratar o serviço, se ele solicitar, ligar lá, pedir um orçamento, já pedir uma análise de segurança com um orçamento profissional, ele vai ter isso gratuitamente. Se ele não contratar o nosso serviço, ele vai poder até pegar esse laudo e essas normas que nós implantamos. Ele vai aplicar com outra empresa que ele venha contratar, ou com conta, para que ele não quer terceirizar, ele quer executar a segurança dele. É como a gente diria, isso é muita confiança no taco, né? Na empresa de vocês, porque vocês acabam fazendo, prestando já um trabalho gratuitamente, na medida que a pessoa ligue para lá. Bom, aliás, você está vendo aí na sua telinha, está aqui escrito aqui, valmac.com.br, você pode consultar, tem o telefone. Estamos falando hoje com o Valdemir Alves, que é da Valmac Segurança. Vamos fazer agora mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para discutir com o Valdemir questões de segurança, para falar também dos projetos que estão pintando aí da Valmac. Já, já nós voltamos. Não sai daí. Todos já sabem que a Nunes Imóveis é sem dúvida a melhor opção na locação, compra ou venda de imóveis em Osasco. Uma posição conquistada com muito trabalho e algumas inovações. Uma delas foi a criação do aluguel garantido na década de 70, um marco na história das imobiliárias que até hoje traz tranquilidade e segurança para quem coloca seu imóvel para alugar. Além disso, você tem à sua disposição uma super infraestrutura, atendimento exclusivo, um sistema leve e traz corretores experientes, profissionais que revolucionaram o setor imobiliário em nossa região. Faça como Paulo Berti, fale com a Nunes Imóveis e fique tranquilo. Nunes Imóveis, a pioneira no aluguel garantido. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem passa, falando com o Waldemir Alves e, aliás, pegou até a gente desprevenido, porque eu estou com um monte de dúvidas aqui a respeito de segurança, a respeito... Hoje, nós temos aí uma carga tributária, cara telespectador, que beira aí 40% do que nós produzimos, nós pagamos imposto. Quer dizer que nós trabalhamos praticamente até maio para pagar imposto para o governo. E deveríamos ter uma segurança decente, uma educação, uma saúde, enfim, as coisas básicas. E nós não temos. Nós precisamos hoje, além de pagar tudo isso que nós pagamos, e contratar serviços particulares. E, às vezes, nós contratamos e contratamos mal ainda por cima. Por isso, a presença do amigo, que já esteve aqui conosco há aproximadamente três anos, o Waldemir, prometeu algumas coisas. Na época, você tinha prometido, inclusive, a ISO, que você não tinha tirado ainda. Não. Não tinha tirado. E qual a importância, Waldemir, de você ter uma ISO? É só para aparecer bonitinho lá no certificado, no site? Não, não. A ISO, ela estabelece processos e padrões na sua empresa. Então, você tem a certeza, o cliente, no final, ele tem a certeza que ele vai ter sempre o serviço, o serviço que ele contratou, ele tem um padrão de qualidade. Ele tem processo, ele tem começo, meio e fim. E isso não vai alterar, a menos que seja para melhorar. Então, ele sabe que hoje ele tem uma portaria com padrão em X. Daqui um ano, dois, três, quatro, cinco anos, ou está o mesmo padrão, ou está melhor. Ah, entendi. E você trabalha lá, além da segurança, eu estava dando uma olhada no site, aliás, é um site bacana para você, telespectador, dar uma entradinha. www.valmac.com.br, você vai ver os serviços que o Valdemir presta, a Valmac presta. Vocês trabalham com terceirização, deselador, condomínio, vigilantes, rondas, vocês trabalham com todos os serviços que gerem uma estabilidade de segurança na pesquisa. Então, nós estamos com segurança e terceirização. A segurança, para a gente dizer, que é vigilância, escolta, vigilância armada e desarmada. E aí, terceirizações, que são os porteiros, faxineiros, auxiliares de limpeza, copeira, exeladores. Eu quero te interromper um pouquinho para falar de exelador, de porteiro. Porteiro. Porteiro é um problema sério. A gente vê aí, volta e meia na mídia, você falando aí, por uma bobeada do porteiro, aconteceu um incidente. Os porteiros, os profissionais que trabalham com vocês, de que forma eles são treinados? Muito bem, uma boa pergunta. A cortaria hoje, ela é o ponto mais importante do condomínio. Então, deveria ser o profissional mais competente do condomínio. E a gente tem esse objetivo. Hoje, os porteiros, o curso dele é um curso curto. É um curso de um dia, para você ter uma ideia. Então, a Valmarc, ela sabe desse problema, ela vai além, ela dá um curso próprio e bem mais longo e bem mais capacitado. Ou seja, ele chega à nossa empresa com o curso dele, que sai das escolas de formações que tem aí fora. Na minha empresa, ele tem mais dois dias de curso para reforçar o curso que ele teve e do trabalho que ele vai executar. São mais 16 horas de curso. Só que o grande diferencial vai vir agora. Quando eu coloco ele no cliente, aí ele ganha mais 30 dias de curso. Aí, aí ele vai pegar as normas que nós criamos, vamos pegar as normas que o condomínio criou e vamos ficar 30 dias tendo esse porteiro e toda a equipe. Com todos, sabe, com simulações de fuga, simulações de pessoas, simulações de roubo, como se atende o telefone, como se anuncia o que se pode, o que se não pode, a contenção, a análise de veículos, fazemos simulações de carteiros falsos, de mulheres grávidas, de mulheres bonitas, de gente, de porteiro mesmo, do pregador de pizza, do pregador de pizza, o porteiro que, o porteiro, o porteiro ele saiu da portaria. Daqui a pouco ele volta. Não estou acompanhado. Está errado. Não pode deixar entrar. Então, a gente só costuma deixar o pôr, você é meu amigo, você é o porteiro do dia, eu sou o porteiro da mãe, você acabou de sair, daqui a pouco eu assisto minha carteira. Então, você está acompanhado. Então, falando assim, parece simples, mas não é. Olha, Rodemir, é interessante. E eu me recordo que da outra vez que nós estivemos juntos, você nos deu a honra de dar uma entrevista aqui no programa em vista, você deu algumas dicas importantes. E muita gente nos ligou depois, muita gente mandou os seus e-mails, os contatos. Eu queria que você desse algumas dicas. Por exemplo, nós estamos falando em portaria. Você já falou dessa coisa do porteiro sair e o volto acompanhado. Não pode. Não pode. Umas dicas importantes para o nosso telespectador que imprede, para ele orientar, eventualmente, se ele não fizer parte, se ele não tem a Valmac como assessoria de segurança, que ele possa dar alguns toques aí. No caso da Valmac, se o porteiro é a Valmac, automaticamente já tem lá uma corda vigia que a gente está assistindo ele online. Isso já minimiza um milhão de problemas. Porque o ladrão, ele sabe o que você tem lá. Então, a portaria X, ele é filmado online, ele tem a corda vigia, já dificulta. E bastante. Porque se ele render, ele não tem como. Se ele apagar a câmera, se ele apagar a câmera, dá sinal sonoro na minha central. Dê o sinal sonoro na minha central, eu vou olhar lá para se está acontecendo alguma coisa. Está escuro. É seguros para a gente mandar alguém para o local. Quer dizer, se tem a Valmac. Se não tem a Valmac e não tem todos os recursos, ou se tem, agora vamos para a parte física. Faz os recursos que a Valmac vai disponibilizar para ele. O condomínio tem que ter contenção, tanto de morador como de veículo. O que é que é contenção? É aqueles dois portões. Entrou, primeiro portão, só vai abrir o segundo e depois avaliar o carro como um todo. Isso já avalia, já ajuda muito. Porque se ele for sequestrado na rua e querem adentrar no condomínio, quando ele parar na contenção, quando ele abrir o vírus do carro, ele vai conseguir continuar com o processo. Vai ter que parar ali. Quer dizer, se não tem contenção, essa análise tem que ser feita fora. Tem que ser feita fora. Fora isso, o síndico, ele tem que adotar normas rígidas. No nosso caso, a gente vai apresentar para ele algumas normas que se tem a ser feita, que uma delas é de analisar tudo antes de entrar. Quando eu falo analisar, é veículo, todo mundo tem que ser identificado, tem um treinamento que é feito esses 30 dias, o acompanhante, ele nunca pode entrar no condomínio, a menos que se autorizado por alguém. O porteiro saiu, voltou, para ela, você voltou com quem é, com quem é fulano. O fulano fica, o porteiro adentro. Então, tem uma série de nomes que é feito. Mas, em princípio, seria isso, né? Tá. Eu, às vezes, a gente reclama, né? A gente reclama, chega na portaria, mas esse camarada pode ir. Na verdade, ele está zelando. Outra coisa que a Valmarc faz, disponibiliza para o contratante, uma palestra sobre educação, sobre educação de segurança para os condomínios. Essa palestra tem como objetivo, tem na capacitar o condomínio a entender a segurança. A dona de casa, o morador, o condomínio, ele tem a mania de sair, ele tem que ter, deixar o filho na escola, às 10 horas, sai de casa, 5 para as 10. Aí, chega na portaria, ele quer passar direto, quer entrar direto. Então, é uma palestra voltada para que ele entenda o trabalho da portaria. Porque uma coisa que ajuda muito é a participação dos condomínios com a portaria. Ele quer que deixe entrar o pai dele, a mãe dele, aquele irmão, que não é morador, sem ser cadastrado. O irmão, ele não mora no condomínio mais, aí quer que alguém vá no prédio, tem que estar autorizado, ele liga reclamando. Os acessos têm que ser respeitados, as regras têm que ser respeitadas. Chegou o pai dele, ele não está, o pai dele não está cadastrado, ele tem que entender que tem que cadastrar primeiro, tem que deixar o telefone por escrito, não pode ser por telefone. Você pode, entendeu? Eu vou, Valdeir, eu vou ter que te interromper, mas pelo motivo básico, o nosso tempo está acabando. mas assim, a interrupção, ela vai ser temporária, porque eu quero que você volte aqui de outras vezes e nós vamos concentrar mais nessas dicas, que com certeza o nosso telespectador vai mandar aí, vai entrar em contato com a Valmac, perguntar. Eu queria até que você abrisse um canal de comunicação para as pessoas que tiverem dúvidas. Fica também o nosso contato aqui, contato arroba tvosasco.com.br Se você precisar falar conosco, você nos manda um e-mail e nós repassamos lá para o Ademir. Mas agora nós temos que parar de falar porque acabou o nosso tempo, vão ficar os instantes finais para as suas despedidas, Ademir. Eu agradeço pelo convite, a Valmac está à disposição alguns itens que são gratuitos, como dica de segurança, plano de segurança. Se a gente pediu, se a pessoa está pedindo, a gente faz, não é isso, não é pago. Volto agradecido pelo convite. O nosso telefone é 388-2040, é uma central, pode já vir, é aberta 24 horas sábado, domingo, feriado, uma empresa de segurança, não pode parar que nem hospital, não pode parar. Legal. Muito bem, agradecemos então, como sempre, fazemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos também e principalmente a você, telespectador, que é o motivo da nossa, da existência desse programa. O Invista vai ficando por aqui, desejando aí uma boa semana para você. Continue na nossa programação da TV Osasco. Um grande abraço. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti